Foi bom te ter, mas ficar sozinho é bem melhor Não quero você, porque hoje eu tô na melhor Só quero viver, eu tô correndo de B.O. Eu tô correndo de B.O. Que hoje tem bailão, na comunidade eu vou encostar Que os parceiro encosta, as meninas joga, querendo usar Que hoje tem bailão, então desce combão, que é pra ficar maneiro Que hoje eu comemoro mais um mês que eu vou passar solteiro Que hoje tem bailão, na comunidade eu vou encostar Que os parceiro encosta, as meninas joga, querendo usar Que hoje tem bailão, então desce os combão, que é pra ficar maneiro Que hoje eu comemoro mais um mês que eu vou passar solteiro Mais um mês solteiro Foi bom te ter, mas ficar sozinho é bem melhor Só não quero você, porque hoje eu tô na melhor Só quero viver, eu tô correndo de B.O. Eu tô correndo de B.O. Foi bom te ter, mas ficar sozinho é bem melhor Não quero você, porque hoje eu tô na melhor Só quero viver, eu tô correndo de B.O. DJ da Oeste Foi bom te ter, mas ficar sozinho é bem melhor Só não quero você, porque hoje eu tô na melhor Só quero viver, eu tô correndo de B.O. Eu tô correndo de B.O. Que hoje tem bailão, na comunidade eu vou encostar Que os parceiro encosta, as meninas joga, querendo usar Que hoje tem bailão, então desce os combão, que é pra ficar maneiro Que hoje tem bailão, que hoje tem bailão, que hoje tem bailão, na comunidade eu vou encostar Que os parceiro encosta, as meninas joga, querendo usar Que hoje tem bailão, então desce os combão, que é pra ficar maneiro Que hoje tem bailão, que hoje tem bailão, que hoje tem bailão, que hoje tem bailão, na comunidade eu vou encostar Mais um mês solteiro Foi bom te ter, mas ficar sozinho é bem melhor Não quero você, porque hoje eu tô na melhor Só quero viver, eu tô correndo de B.O. Foi bom te ter, mas ficar sozinho é bem melhor Não quero você, porque hoje eu tô na melhor Só quero viver, eu tô correndo de B.O. DJ da Oeste